Bem, agora nós iremos conversar com uma pessoa que já é bem conhecida na nossa TV Ativa do Arari, que é o Mestre Deda, ele que é mestre na arte de trabalhar e transformar a gipsita em peças de uma beleza ímpar. Mestre, como é que está aqui hoje? Bom, é sempre um prazer enorme participar da Expo Gesso, na oitava edição. E esse ano o prazer está sendo bem maior, porque a gente está trazendo aqui esculturas da última turma que eu formei agora. Foram 16 alunos, a gente iniciou o curso com 16 alunos, onde 12 alunos terminaram o curso e estão trazendo suas primeiras peças à exposição. Já desde o início do curso já produziram, mas há uma exposição a nível como a Expo Gesso, a primeira vez que eles estão expondo. Então, para mim é muito gratificante e para eles também está sendo uma experiência muito bacana. Eu fico muito feliz com isso. É sempre bom a gente, o mestre, ver os alunos se desenvolvendo. E você já tem também a sua passagem por exposições grandiosas, como a Fenearte. E você já passou para eles também essa questão das suas experiências? Sim, sim, com certeza. Fenearte a gente tem uma história bem longa, né? Desde 2007 que a gente participa da Fenearte. E tive o prazer também de aluno meu já ser selecionado para participar da Fenearte, como é o caso de Ricardo. Muito conhecido de vocês, Ricardo Mandacaru, de Araripina. Foi meu aluno em 2013 e está dando continuidade ao nosso trabalho lá em Araripina, faz um trabalho belíssimo. E Ricardo já participou da Fenearte em 2021, se não me engano. Foi selecionado, participou sozinho. Em 2022, a gente foi junto, estando de lado a lado. Eu fui selecionado, ele também foi selecionado. A gente comprou os estandes juntos ali, tiramos a divisão. Então, ficou um estande só grande. E aquilo ali, para mim, foi um enorme prazer. Então, assim, ver eles estarem sempre crescendo, alcançando voos tão altos quanto os meus. Então, isso é muito gratificante. E você falou aí tão animadamente sobre os seus alunos. Quem tem o desejo de aprender essa arte? Como é que faz, Deda? Então, a gente hoje está com uma parceria, né? O Ateliê Arte na Pedra e a Prefeitura Municipal de Trindade, onde a Prefeitura Elbinha está disponibilizando, através da Secretaria de Educação, a Diretoria de Cultura e Secretaria de Indústria e Comércio. Então, gera aí uma parceria entre essas secretarias. E ela está ofertando o curso para jovens. A gente terminou agora uma turma de 16 alunos. E logo, logo, a gente está abrindo vaga para mais 16 alunos. Esses alunos só podem ser da cidade de Trindade ou vocês abrem turmas também para as cidades do entorno? Então, no início, de momento, a gente está abrindo vagas para o pessoal de Trindade. Mas nada impede que no futuro algum município convide Ah, eu quero implantar o projeto aqui. Então, a gente pode ir lá estudar, fazer a parceria e implantar o projeto lá também. Como aconteceu em 2013 lá em Araripina. Então, a gente deseja a você muito sucesso, ainda mais do que você já está tendo. E muitas vendas também das suas peças e dos seus alunos. Obrigado, obrigado.